Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo a continuação do Starstruck O que tá acontecendo? Isso aqui é um sonho do Edwin? Ok, parece que tem uma maquete ali, ó, em cima de uma bacia Bem bonita a maquete, pessoal, aí ó, o Edwin tá dormindo Ok E eu tô controlando ele, ó Só que ele tá andando assim bem lentamente Agora eu não sei se a gente tem que subir ali Opa, tem um negócio aqui pra interagir Edwin, é você, né? O que você tá fazendo aqui, meu querido? Também por que você não... Eu acho que não pediu pra sair com aquela bonitinha, né? Na sua sala de aula, dois anos atrás Tá falando da... da Dawn, será? Pô, pergunta, não sei Eu sei que é um sonho deles aqui, galera Ó, tem uma torre aqui, ó Abra... Bom dia Ele tentou fazer uma montagem assim Um abra... bom dia Abra cadabra, bom dia Esse lugar aqui é o jardim da sua mente Nessa torre, eu, o Merlin Posso encantar o mundo apenas com um balançar da minha mão Que tipo de... de mágica você gostaria de me passar, Edwin? Ô, pergunta, meu querido Ó, tem mais uma fadinha aqui, galera Tem algo muito importante no topo desse jardim Ok, boa sorte, Edwin Então eu acho que eu tenho que subir mesmo Ali, ó, parece ser uma escadinha, né? Vamos subir já Ó, eu consegui subir já, rapidão Ah, tem uma cobra Vamos conversar com ela Ei, minha querida Tá repetindo ele caindo Para com isso Eita, oi? Down? Ah, Down tá lá em cima, ó Ei, Down, Down, aqui embaixo Mano, esse sonho dele tá mais pra um pesadelo, na verdade Ela tem aquela luz especial Isso permite que ela roube tudo para ela E deixe você com nada Não, ela tá tendo o sucesso dela Mas a cobra Tá querendo colocar o Edwin em contra, Down, né? Não importa o quanto você praticar Tudo que você sempre será é Mais uma... mais um rosto na multidão Eu não entendo isso, mas Eu quero estar lá naquele centro Ele quer dizer que ele quer ser o centro das atenções, eu acho Você sabe que... a cobra falando, ó Não é o seu lugar Certo? Eu quero dizer... Você realmente se parece Como um personagem de... De um comercial de fast food dos anos 80 Você é a definição do pão branco Não é? Tá falando com a cobra, né? Tá, tem uma forma Existe uma forma Que você pode se moldar Em uma outra forma Tá, entendi Isso já foi feito antes Ok Engraçado, né? Esses bonecos de massinha Depois de tudo... Como que é o nome? É biscuit, né? Eu acho Eu acho que ele foi feito de biscuit Aquilo ali, ó Alguém foi lá e macetou ele Ah, tá moldando de uma outra forma Virou a cobra A cobra Em você, é isso? Não, eu sou você A cobra tá falando Vai ver o meu amigo Encontre o... Quem que é esse cara no jardim? É isso que eu tô pensando? Ou você pode fazer isso? Não pode? Tá, então a gente tem que encontrar esse alguém no jardim, né? Mano, olha que engraçada essa imagem Ficou? A cobra tá bem loucura, né? Tá fazendo um som indescritível Tá, eu não quero ver se... Essa continuação não Eu quero procurar o... Ah, eu acho que é aquele burrinho ali, ó Tem um burrinho ali, galera Mano, esse sonho do Edwin tá muito louco Vamos conversar com o burrinho Por acaso o Mold enviou você pra mim? Eu vejo que você não tem uma guitarra com você agora mesmo Então isso significa que você deve voltar Pegar a guitarra na sua cama E então voltar aqui Depois disso, você pode ir na caverna Ah, isso aqui é a caverna, ó Isso aqui é a caverna, certo? Só que antes eu tenho que ir ali na cama Deixa eu tentar entrar aqui Ó, tá falando assim que o burro falou que eu preciso da guitarra antes de entrar na caverna Tá, por isso que a gente vai ali na cama Pegar, né, a guitarra dele Aí a gente vai voltar na caverna Mano, esse pesadelo do Edwin tá muito louco É um pesadelo mais doido que eu já vi Ó, pega ela aqui, ó Parece que ela tá meio estranha Ela é um machado, galera Pegaram a guitarra? Sim, sim Ela parece um machado, vocês estão vendo? Edwin pegou a guitarra Tá com ele Agora nós vamos na tal da caverna Não, não quero tocar ainda Tá, pelo jeito agora eu vou poder entrar, né? Acho que eu vou ter que tocar uma música aqui, ó Ok Mano E aí, Edwin, o que vai ser, meu querido? A carinha dele Ah, aqui, ó É um banheiro, parece, né? Parece ser um banheiro isso aqui Ó, eu cliquei no botão da guitarra E aí a porta se abriu Ó, não 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 Edwin Quem tá gritando? Quando você abriu a porta Um pouco de vento entrou E acabou empurrando aquele assento do banheiro Ah, tinha uma cobertura, né? Como se fosse um papel É aqueles assentos higiênicos, galera Que alguém tá falando com ele Que tá falando que voou Quando ele abriu a porta, né? Tá, mas é bom ter você aqui Você se lembra de mim? Deixa eu... Peraí Deixa eu fazer você voltar para o tempo Quando você escolheu a tocar a guitarra acústica Parece a Down que tá falando, né? Ah, na sala do seu amigo Por que será que um instrumento tão bonito Foi deixado de lado Coberto pela poeira Num cantinho Você pegou ele e trouxe para o centro da sala Você ainda não sabia como tocá-lo Mas você instantaneamente sentiu um amor Com os sons que aquilo fazia Sim, eu sou a sua curiosidade Ah, que legal E aí, espere É a curiosidade falando Ó, o que você está fazendo? Não, não Não venha mais perto Não, não, não A curiosidade tá com medo dele chegar perto Beleza Deu a descarga Sério? Terminou essa fase? Parece que não tem nada acontecendo na sala do A11 A11 é como o pessoal do espaço chama o Edwin aqui, né? Está apenas dormindo como um bebezinho Na verdade ele tá tendo o maior pesadelo Você que não tá vendo, né? Nós podemos verificar ele depois Depois que ele acordar, ok Enquanto isso Que tal a gente dar uma olhada no que a Down tá fazendo? Pode ser, vamos lá Ó, aqui ó Essa aqui é a opção do Edwin E aqui embaixo eu vou pra Down Vamos lá Ó, a Down tá dizendo que a Down toca música antes dela ir dormir, né? Acho que é isso A gente vai tocar música Ah, é que ela tá na prisão ainda, né, galera? Tem isso, ó Será que é só isso? Tem que tocar pra passar, né? Senão não vai dar Vamos lá Eu sou muito ruim nisso aqui, galera Já vou avisando vocês Mas eu vou tentar melhorar Beleza Ó, tô indo bem Não! Pera aí Tô indo bem Não! Aí Não! Meu Deus Aqui Que música triste que ela tá cantando, né? Por isso que eu tô errando Se fosse a música mais feliz Eu acho que eu acertaria Da hora A mãe dela dando bronca nela, né? A mãe dela que prendeu ela, galera Pra quem não sabe A mãe dela é policial E a Down tava tocando música num lugar lá que não era permitido, né? Não, meu Deus O que eu tô fazendo? Beleza Agora eu tô indo bem de volta Chegamos no final da música, galera Ah, é pra improvisar agora O que eu tô falando? Tô improvisando Ok Conseguimos tocar a música Beleza Ganhei uma notinha B aqui Que eu já tô meio acostumado, né? Ganhar nota B Tá bom demais E aí? É música pesada, hein, menina? A Lucy tá falando pra ela Gostou da música, né? Ellie? Ellie é Lucy, né? Ah, eu não acredito, galera Chegamos no final da demo Como eu tinha falado pra vocês Esse aqui era o prólogo do jogo, né, galera O que significa que a gente terminou E quando esse jogo for lançado Com certeza eu vou trazer ele aqui no canal, galera Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabe, né, pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Valeu, galera Tchau, tchau